Eu me faço, né? Bem canso, né? Bem canso, né? Bem canso, né? Canso é bastante difícil, ó. Tô alongando. Hã? Tô alongando. Aí, ó, já foi 31, hein? Falta 46 segundos. Aí, sim. Aí, você vai ficar bem forte. Agora você vai ficar forte, 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 forte. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Vai dano 40. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é fácil, não, hein? Cinquenta, mas... Não foi em dois minutos. Vai, pai. Dois minutos e meio, mais ou menos, com meus cálculos. E aí, vó? Vou ter que... Vou ter que fazer mais? Rapaz, é difícil, hein? Tá aí. Eu lanço o desafio pra você, você que tá assistindo esse vídeo. São Paulo perdeu a aposta. Tenho que fazer cinquenta flexões em dois minutos. Hoje eu não consegui. Hoje, segunda-feira. Mais ou menos aí, dois minutos e meio, cinquenta flexões. Tem que ver se ele vai... Vai contabilizar as últimas que eu fiz aí, porque eu tava bem cansado. Se o São Paulo tivesse ganhado o Palmeiras, o Ivan Mendicino, lá de Santa Fé do Sul, ia ter que fazer cinquenta flexões em um minuto. Eu duvidei que ele consiga fazer. Mas ele disse que já fez cinquenta e sete flexões em um minuto. Mas eu quero ver se ele consegue fazer. Vamos ver se ele vai ser capaz de mandar um vídeo aí pra gente. E você aí que acha que consegue, acha que é fácil, faça um vídeo aí também e manda pra mim. Beleza? Meu contato tá na descrição do vídeo. Valeu, tchau, tchau.